Pará, do Rio Grande do Norte O Pará, não, Paraná, Pará, Rio Grande do Norte O concurso é assim, se inscreve no Brasil inteiro Minha fia Não, eu me inscrevi no Paraná e no Rio Grande do Norte O meu sonho era Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte Ou Polícia Federal Era meu, aí esse do Rio Grande do Norte demorou muito pra sair Saiu um mês antes de vir pra cá Fiz a inscrição